Bom dia a todos, hoje vamos começar, a semana passada foi assim uma breve introdução à bioinformática, hoje vamos começar a ver em mais detalhes uns algoritmos que são mesmo historicamente, que marcam o início da bioinformática, digamos assim, e continuam a ser bastante centrais, que são algoritmos de alinhamento de sequências e de pesquisa de sequências em bases de dados. Vou começar neste primeiro bloco pelo alinhamento de sequências, vamos ver estes algoritmos em mais detalhes, estes serão aqueles que nós vamos ver de forma mais detalhada neste mês, porque em geral eu vou abordar vários tópicos de bioinformática de uma forma um pouco mais superficial, mas como estes são especialmente importantes e acabam por estar na base de muitas das coisas que fazem bioinformática, convém que vocês percebam como é que os algoritmos funcionam, mesmo que depois esteja o computador a executá-los, mas para terem uma ideia depois do que é que significam os parâmetros em detalhes e o que é que podem fazer com eles. Então a primeira parte será sobre detalhar os algoritmos de alinhamento de sequência e matriz de substituição, dar uma ideia do que é que são, depois no segundo bloco vou falar sobre pesquisa em base de dados usando algoritmos semelhantes a estes e também a parte da seleção das matrizes de substituição. Então vamos começar por perceber a ideia do alinhamento de sequências. Nós temos a teoria da evolução, damos um esquema genérico que nos permite criar modelos acerca de como o gene e as proteínas vão alterando, vão se modificando ao longo do tempo e nós temos, compreendemos por isso que as semelhanças, a homologia entre proteínas diferentes e genes diferentes surge por acumulação de pequenas mutações, pequenas diferenças ao longo de linhagens que divergiram durante o passado final. Portanto, esta acumulação é afetada por muitos fatores, quer por pressão seletiva, quer por fatores aleatórios, por deriva genérico e este processo já não é possível. Nós vemos o resultado dele quando comparamos, por exemplo, genes em diferentes organismos, mas não conseguimos ver o processo que resultou nestes genes. Portanto, esta será a teoria que serve de base para nós termos aqui um modelo que nos permite, em teoria, descobrir a homologia entre sequências ou o que é que em duas sequências, seja de genes, seja de proteínas, corresponde uma à outra, olhando para as semelhanças. Portanto, a ideia aqui é que há partes que são conservadas, que serão as mesmas, há outras que sofreram algumas alterações, mas se nós conseguirmos encaixar as duas, conseguimos encontrar a correspondência entre o que são, por exemplo, os nucleótidos de uma e da outra, que estão na mesma posição na sequência, ou que estão a desempenhar o mesmo papel. Portanto, são homólogos. E também conseguimos, pela comparação das sequências, tentar medir a divergência entre elas. Aquele processo imedível, que nós sabemos que ocorreu da evolução, vamos tentar medir quanto disso é que ocorreu, digamos assim, pela diferença entre elas. Portanto, isto será o nosso modelo do que é que deve estar a acontecer e qual é que deve ser a relação entre as semelhanças, entre as sequências que observamos, e esse processo evolutivo que nós já não observamos. Agora, podemos criar com isto um modelo mais computacional, para especificar um pouco este modelo, e definir, em concreto, o que é que nós estamos à procura. Portanto, estamos à procura do melhor alinhamento, a melhor correspondência entre as duas sequências, como um indicativo, algo que nos vai indicar o que é que aconteceu na evolução. Portanto, nós estamos a assumir que, tendencialmente, as coisas que são iguais aqui é porque se mantiveram iguais, e aquelas que são diferentes é porque acumularam diferentes. Portanto, se conseguimos encontrar uma forma de encaixar as duas sequências, minimizando estas diferenças, nós conseguimos ter algo que é indicativo da evolução entre elas. Para isso, o que vamos fazer é gerar um alinhamento. Um alinhamento dá-nos a correspondência entre duas sequências. Normalmente serão objetos ou pataínas, mas nós podemos abstrair isto e considerar sequências de qualquer coisa, de conjuntos de símbolos. E são representados fazendo corresponder aqueles símbolos no alinhamento que são correspondentes, acrescentando estas lacunas para espaçar os outros. Portanto, para conseguirmos encaixar este G com este G, este C com este C, temos de pôr ali um espaço, porque não estes ficariam juntos e não os conseguimos fazer correspondentes. Por isso, vamos ter aqueles gaps ali, aquelas lagunas, que não são falhas na sequência em si. A sequência continua a ser contígua. Aquelas falhas são apenas um artefacto que nós criamos ali para conseguir alinhar os que nós queremos alinhar, os que nós temos de responder, e fazem parte da representação que usamos para o alinhamento e não das sequências. Portanto, a sequência original continua a ter cada uma destas, simplesmente, os nucleótidos todos de seguida. Não têm lá falhas. E agora, nós queremos encontrar o melhor alinhamento, porque não vamos fazê-los corresponder ao falhas. Nós estamos aqui a assumir que a forma correta de alinhar as duas, aquela que representa melhor a sua relação evolutiva, é aquela que minimiza as diferenças entre elas. Portanto, que aproveita ao máximo o que tem ainda em comum. Portanto, o melhor alinhamento será aquele que vai minimizar as substituições de um resíduo por outro, as diferenças, e minimizar estas deleções ou inserções. Na verdade, minimizar os gaps, aquelas lagunas que nós fomos aqui, mas que, como nós estamos a usar isto para representar o resultado de um processo evolutivo, nós podemos pensar que uma laguna num sítio representa ou uma deleção nesta sequência, perdeu aqueles nucleótidos, ou então uma inserção naquela, que ficou com aqueles a mais. Portanto, há de haver aqui fenómenos durante a evolução que ocorreram, que correspondem a estas lacunas que fomos no alinhamento. Por isso, muitas vezes, estes gaps, podemos considerar que representam inserções ou deleções. Mas nós temos a assumir que, quando conseguimos o melhor alinhamento, obtemos aquilo que corresponde, que tem um significado evolutivo. Ou seja, o que está alinhado é aquilo que foi herdado do ano passado comum, e o que não está alinhado é onde se atenularam as diferenças. Portanto, nós estamos a assumir que conseguimos ver isso no alinhamento. Então, agora, nós estamos, no fundo, a tentar minimizar uma função que representa acontecimentos durante a evolução, substituições, deleções ou inferções, mas não conseguimos contar estes acontecimentos diretamente. Estamos a inferi-los a partir das diferenças que encontramos nas sequências. Portanto, o alinhamento é uma aproximação a isto, assumindo que minimizar as diferenças que encontramos no alinhamento nos vai aproximar da evolução, assumindo que o que temos ali é o resultado do número mínimo de acontecimentos evolucionários necessários para obter aquilo, aquelas sequências. Por exemplo, suponham que nós estamos a alinhar este A com este A, e este T com este T, porque estamos a assumir que isto minimiza as diferenças. Mas vamos supor que aquilo, na verdade, originalmente era um A, e mudou para T, agora estamos a alinhar o T com o T, que não corresponde a este. Portanto, nós devíamos, por hipótese, colocar mais mutações, como não estamos ali a notar, que iriam dar um alinhamento diferente. O que temos de assumir é que queremos encontrar aquele alinhamento que corresponderá ao mínimo possível de mutações. O que, em geral, se as sequências forem suficientemente partidas, está bastante próximo da verdade. Conforme vão sendo cada vez mais diferentes, mais difícil é que isso corresponde mesmo à realidade. Mas notem que o que estamos a fazer é uma aproximação. Nós queremos tentar descobrir o que é que aconteceu durante a evolução daquelas sequências, e estamos agora a minimizar as diferenças entre elas, quando fazemos o alinhamento, como uma aproximação ao que estamos à espera que, em geral, tenha acontecido. Portanto, aqui, o que vamos fazer é procurar o alinhamento que nos dá a melhor correspondência entre as duas sequências, como uma aproximação àquilo que seria o resultado da evolução. E agora, precisamos de um modelo computacional para poder pôr o computador a fazer isto. Portanto, vamos precisar do algoritmo que nos dê o melhor alinhamento, a melhor correspondência entre as duas sequências. Uma forma genérica e um pouco ingênua de pensar isto é vamos experimentar diferentes alinhamentos, precisamos de pontuar cada um deles, ver quantos pontos é que nos dão, qual é, no fundo, o score, a pontuação da correspondência, e depois guardar o melhor. Para fazer a pontuação, podemos ver aqui um exemplo simplificado. Vamos supor que cada lacuna, cada falha que nós tomamos aqui, vamos finalizar com 2. Queremos minimizar o número de falhas de pontos. Cada vez que nós alinhamos símbolos iguais, neste caso, macleótides iguais, vamos ganhar um ponto. E cada vez que alinhamos diferentes, temos um de finalidade. Portanto, assim, dado qualquer alinhamento, nós conseguimos simplesmente somar todas estas pontuações. alinhar um com uma lacuna, dá-nos 2 de finalidade, 2 iguais, dá-nos um de bônus, 2 diferentes, dá-nos um de finalidade, somamos isto tudo e temos a pontuação final do alinhamento. Portanto, agora o que precisamos é de procurar os diferentes alinhamentos e guardar aqueles ou aqueles que nos derem melhor pontuação. O problema é que nós temos muitas possibilidades. Isto é um problema combinatório. Se tivermos, por exemplo, sequências com 107 símbolos, o número de combinações já é maior que o número de protões no universo visível. Portanto, se nós quisermos fazer isto uma a uma, todas as possibilidades para escolher a melhor, nós não vamos conseguir, em tempo útil, alinhar o que quer que seja. Portanto, o que precisamos aqui é de um algoritmo que consiga fazer isto de uma forma mais eficiente. E esta é a ideia original, que é muito usada nestes algoritmos, de aproveitar estas técnicas de programação dinâmica para desenvolver este problema. Basicamente, a programação dinâmica consiste em usar resultados parciais para calcular o próximo passo. Portanto, aproveitar o que já foi calculado antes. Vamos supor que nós queríamos programar uma máquina para calcular trocos. Quando pagamos uma coisa, temos que calcular o troco que vai dar. Então, podemos, temos moedas de 1, de 2, de 5 e assim por diante. Por exemplo, os centros. Nós sabemos que o troco de 0 é 0. Não precisamos dar moeda nenhuma. O troco de 1 será uma moeda de 1 e depois reduz ao 0 e já está resolvido. O troco de 0 já não precisamos fazer mais nada. O troco de 2, temos duas hipóteses. Ou damos uma moeda de 1 e reduzimos a 1, ou uma moeda de 2 e reduzimos a 0. E então, para cada um destes passos, nós não temos de ver todas as combinações. Só temos de ver a combinação, a primeira solução, e depois reduzimos a uma solução já calculada e temos o problema de solvido. Portanto, esta é a ideia da programação dinâmica. Não vamos procurar exaustivamente todas as combinações possíveis, mas vamos, a cada passo, guardar o melhor, tendo em conta o melhor do que fizemos para trás. Portanto, vamos fazer isto com o alinhamento de frequência. E a ideia aqui é que nós temos duas sequências, A e B, e temos o melhor alinhamento até ao símbolo I da sequência A e ao símbolo J da sequência B. Já calculamos o melhor até I, agora há três possibilidades. Desculpem, calculamos o melhor até ao anterior, ao I-1 e ao J-1. O que queremos saber é o que é que vamos fazer entre a posição I da sequência A e a posição J da sequência B. E então, há três possibilidades. Ou consideramos o melhor alinhamento até à anterior no A e à anterior no B e juntamos o A com o B. Ou então, consideramos o melhor alinhamento até esta posição do A à anterior do B e alinhamos esta posição do B com um espaço vazio. Portanto, saltamos esta posição do A, ou seja, o B e J não ficam alinhando com nada. Ou então, fazemos o contrário. Consideramos todos o A até ao I-1, o B até ao J e deixamos o A e I desempateado com uma lacuna. Estas são as três possibilidades e vamos escolher a melhor das três. E agora vamos fazer isto para cada combinação de I e J. Isto será o algoritmo de alinhamento global. Vamos ver como é que podemos fazer isto. Este algoritmo original é do Needleman e Bundt, ainda é conhecido por este nome. Vocês têm a referência, se quiserem ver o artigo original. Usa aquele princípio de programação dinâmica, portanto, o melhor alinhamento que está para trás até ao I-1 e ao J-1, este já está feito. Agora vamos só ver em cada ponto. Então vamos andando com o I e com o J em cada uma das sequências e vamos considerar que para trás já está feito. Vamos é só tomar cada vez a decisão em cada uma destas combinações de posições. E é o alinhamento global, portanto, vamos fazer isto até ao fim da sequência e vamos pontuar tudo. Vamos pontuar todo o alinhamento. Então o que temos de fazer em cada um destes passos será procurar o máximo destas três possibilidades. É o alinhamento até à posição anterior mais o valor de empalhar os dois, portanto, isto é este S que representa uma matriz de substituição. Neste caso, vamos considerar o muito simplificado. É menos 1, se eles forem diferentes, 1 se forem iguais. Portanto, se forem diferentes, finaliza 1, se forem iguais, significa 1. Mas, em geral, pode ser uma matriz mais complexa. Ou então, consideramos o J até ao menos 1 e depois o B, J não vai ficar empalhado com nada. Então aí temos a finalização pela lacuna, pelo G, ou então ao contrário, com o A. Portanto, foram os três hipóteses que nós temos. Para fazer isto, vamos começar por preencher uma matriz com todas estas combinações. Nós vamos ter de olhar para todas as combinações do I e do J. Portanto, se fizermos uma matriz que tem tantas linhas quanto o comprimento de uma sequência, mais uma, porque podemos ter um gap no início, e tantas colunas quanto o comprimento de outra sequência, mais uma. E estas vão-nos representar todas as combinações do I e do J. Aqui, na primeira coluna e na primeira linha, podemos preencher logo as finalizações pelas lacunas. Porque o que isto representa é, conforme nós vamos avançando aqui, o que estamos a fazer é consumir aquela sequência de cima, estamos avançando no índice da sequência que sai em cima, sem avançar mesmo. Portanto, estamos a deixar lacunas no início desta sequência para faltar aqueles primeiros resíduos. E a mesma coisa quando andamos para baixo, vamos faltando resíduos desta sequência, acrescentando lacunas no início daquela. Portanto, preenchemos a primeira linha e a primeira coluna, pondo consecutivamente a finalização por lacunas. O zero aqui, se começarmos daqui, não pusemos gap em nenhuma delas, menos 2, menos 4, menos 6, porque cada gap conta menos 2. E a mesma coisa aqui para baixo. Agora, vamos começar a fazer o alinhamento e calcular aqui quais são os três ramos possíveis. Uma possibilidade é se nós viéssemos daqui, ou seja, tínhamos posto um gap no início de uma sequência e agora iam-se pôr um gap no início da outra para consumir o A e o A sem os alinhar. E isso dá-nos 4 finalidades. Dá-nos 2 pontos para ali e depois 2 finalidades para aqui. Então, se eu pôr um gap num lado e um gap no outro. A mesma coisa que viemos por este lado. Portanto, estes dois ramos dariam menos 4 na pontuação aqui. Mas se fizermos assim, na diagonal, vamos emparelhar este com aquele. Portanto, consumimos as duas ao mesmo tempo, é por isso que andamos na diagonal. E se consumimos as duas ao mesmo tempo, vamos emparelhar uma com a outra. E o A com o A, como são iguais, dá-nos um bônus número. Portanto, a melhor pontuação que podemos ter aqui, no alinhamento até este ponto, é 1. E é esse que vamos pôr ali na matriz. E agora podemos ir fazendo isto para toda a matriz, porque temos sempre os três anteriores precisantes. Notem que estas três posições, que estão aqui na diagonal, acima ou à esquerda, correspondem a estes três ramos. A diagonal, acima ou à esquerda. Portanto, estamos fazendo o máximo para cada uma dessas. Não precisamos estar a considerar as combinações todas para trás, porque já temos o melhor até cada instante. E desde que vamos preenchendo a ordem certa, conseguimos sempre ter os valores que precisamos para decidir cada célula da matriz. Portanto, agora é só decidir aquilo e temos a matriz toda. Quando temos a matriz completa, este valor que está aqui é a pontuação do melhor alinhamento global. Porque nós fomos fazendo sempre o melhor alinhamento até cada momento e quando chegamos ao fim alinhamos tudo. Portanto, neste caso, o melhor alinhamento que se consegue fazer com esta sequência e esta sequência, considerando esta matriz de substituição e a penalização de lacunas, terá um valor de menos 1. Não conseguimos ter um melhor do que é. Agora, o que precisamos é saber qual é esse alinhamento, ou quais são os alinhamentos que têm uma pontuação de menos 1. Para isso, vamos começar aqui do fim, fizemos o alinhamento global, e vamos andar para trás por todos aqueles passos que nós fizemos para obter cada uma daquelas pontuações. Por exemplo, aqui, nós não podemos vir do menos 4 para o menos 1, porque precisávamos de 3 de bónus, não há maneira de obter 3 de bónus se andámos na vertical, e se tem a 2 penalidades por causa da lacuna. A mesma coisa aqui, mas podíamos ter vindo assim. Portanto, esta foi a maneira como viemos. Na verdade, quando isto é feito no computador, ele vai registrando todos os passos que deu. Portanto, não precisa de estar a fazer estas contas outra vez, quando anda para trás. Se nós fizermos isto à mão, é um bocado difícil, nós estamos a lembrar todos os passos possíveis, e estará a notar isto aqui na matriz, ficava uma grande confusão. Portanto, se estamos a fazer à mão, vamos pensar ao contrário, como é que eu posso ter chegado aqui com menos 1? Só se for ali do menos 2, alinhando o C com o C, dá-me um bónus e passa a ter menos 1. Então este foi o alinhamento que eu fiz, alinhei o C com o C, então eu ponho o C alinhado com o C. E agora vou, andando atrás, aqui, passo 0 a menos 2, mantendo o G, o G ainda não usei, mas saltei o A. Então vou pôr ali o A com uma lacuna, e ainda não sei o que é que vou fazer ao G. E agora vou continuar por aqui, aqui fiz um alinhamento, e ali outro alinhamento, e tenho o alinhamento de melhor contratação. Portanto, tenho o alinhamento todo, e faço isto até chegar aqui ao canto superior esquerdo. Agora, há casos, por exemplo, aqui este menos 2, eu podia ter vindo daqui, 0 para menos 2, pagando uma penalização pela lacuna, ou podia ter vindo daqui, de menos 1 para menos 2, pagando a penalização pelo alinhamento. E vai me dar a mesma pontuação. No fim, vai tudo dar o mesmo. Portanto, aqui tenho alternativas. Eu posso, em vez de ter este alinhamento, podia ter ido por ali, pelo outro caminho. Estes dois alinhamentos são equivalentes, têm a mesma pontuação. Nenhum destes é melhor do que o outro. Vamos dar, com estas matrizes, dá-nos a mesma coisa. E nós podemos ver aqui, porque temos duas alternativas no caminho que estamos a seguir a tratar. A mesma coisa, aqui à frente, também há outras alternativas. Portanto, na verdade, todos estes alinhamentos são equivalentes. E nós podemos ver pelos caminhos que seguimos aqui. Em geral, nós bastamos um, porque eles depois têm todos a mesma pontuação, e damos todos, então vamos ter de ver todos aqueles ramos, todos os casos que são equivalentes em cada duas possibilidades. Portanto, este será o alinhamento global pelo algoritmo de Nisumand-Lunes, em que tem uma matriz com o comprimento de uma sequência mais 1 nas linhas, o mesmo das colunas, a outra sequência mais 1 nas colunas. Depois, a partir do 0, vamos preencher a primeira linha e as primeiras colunas com as penalizações de lacuna, cada vez aumentando. Isso representa quando nós estamos a deslizar o início de uma pela outra. Portanto, vamos ter de pôr gaps no início, antes de começarmos as recentes. E depois, vamos preenchendo a matriz de cima para baixo, da esquerda para a direita, fazendo esta decisão em cada célula. Se viemos de cima ou da esquerda, temos de pagar uma penalização de menos 2, porque estamos a inserir uma lacuna numa das sequências. Se viemos na diagonal, estamos a emparelhar os dois, e aí podemos ter o bônus da penalização conforme a matriz de justificação. Neste caso, se algum pessoal considerar que eram iguais ou diferentes. Depois, vamos da última célula da matriz, porque o nosso alinhamento é global, queremos alinhar tudo, e vamos andar para trás por aqueles passos que nós demos quando estávamos a preencher a matriz. Portanto, por aqueles passos correspondentes ao maior dos 3 ramos. Na diagonal, quer dizer que estamos a emparelhar os dois resíduos. Portanto, aí vamos os dois resíduos. Se andarmos para a esquerda, quer dizer que estamos a saltar, estamos a usar o resíduo da sequência que está em cima, sem usar o resíduo da sequência que está à esquerda. Portanto, neste caso, temos de pegar no resíduo que está em cima e alinhado com uma lacuna, que é para saltarmos essa. E foi o que nós fizemos, por exemplo, aqui. Quando andamos para este lado, vamos continuar a ter ainda o G por emparelhar, mas vamos saltar aquele A. Então, andamos aqui para o lado. Então, se saltamos o A, temos de pôr o A com a lacuna, porque ele não está emparelhado com nada. Se andarmos para cima, é o contrário. Quando andamos para cima, o que nós estamos a fazer é saltar um na sequência que está à esquerda, mantendo ainda o mesmo resíduo disponível na sequência que está em cima. Então, temos de pôr o resíduo da esquerda alinhado com uma lacuna. Se houver um empate, se houver dois ramos que são iguais, isto depois leva a alinhamentos alternativos com a mesma pontuação. Portanto, aí, nós fizemos todos, temos de ir percorrendo-nos por várias possibilidades. Agora, uma variante disto pode surgir quando nós temos alinhamento, quando queremos fazer um alinhamento ignorando lacunas no início ou no fim de algumas sequências. Isto pode acontecer quando nós temos, por exemplo, temos a sequência de uma parte da proteína, de um domínio, ou uma proteína que é só um domínio e queremos encontrá-la noutra que tem vários domínios no mesmo gene, na mesma sequência, durante a equa. Ou, então, podemos ter fragmentos de genes e queremos alinhar os extremos. Portanto, aí podemos querer ignorar lacunas num lado num e no outro lado no outro, apenas para alinhar o melhor possível a parte onde se supõe e assim por diante. Portanto, há vários exemplos em que nós podemos estar a fazer o assembly, a montagem de sequências grandes a partir de três pequenos e queremos só alinhar as pontas. Podemos ter querer alinhar o DNA complementar que já não tem os entrões com o DNA genómico e, então, aí há partes que nós podemos querer ignorar se estão alinhadas ou não. Portanto, se queremos, se temos uma parte, temos um hexão, por exemplo, e queremos encaixá-lo no meio do genoma, nós não queremos penalizar as lacunas nos extremos daquele fragmento que temos. Portanto, neste caso, estes são alinhamentos semi-globais. Nós vamos considerar toda a sequência que se está alinhar menos penalizações fora de alguma sequência, portanto, nas estabilidades. E agora, o que vamos fazer, a modificação, como todas vamos fazer, depende de onde é que nós queremos ignorar a penalização pelas lacunas. Vamos supor que nós queremos ignorar a penalização no início de lacunas colocadas no início desta sequência, desta sequência que está aqui à esquerda. Isto quer dizer que pôr gap antes desta não nos vai dar penalização nenhuma. Portanto, alinhar o início desta sequência com o gap nós não queremos penalizar. Queremos poder deslizar à vontade por aqui sem penalização. Então vamos pôr na linha de cima tudo a zero, não vamos pôr as penalizações das lacunas, porque isto permite-nos ir avançando por esta sequência, portanto, alinhando cada um destes com o gap, como for preciso, sem penalizar o nosso alinhamento. E permite-nos pôr gaps no início desta. Se nós não queremos penalizações no fim daquela sequência, então nós podemos alinhar o último destes, portanto, quando eu digo penalizações no fim é tracinhos aqui à frente desta. Nós vamos querer alinhar o último pedido desta sequência com qualquer um destes sem penalização, porque se sobrar algum destes no fim, nós simplesmente acrescentamos aqui os gaps e não queremos penalizar isto. Portanto, se queremos alinhar o último com qualquer um destes sem penalização, em vez de começarmos aqui do fim, vamos começar do melhor alinhamento nesta coluna. Portanto, o melhor título nós podemos pôr o C, ignorando depois o que é que acontece com os outros que vêm a seguir. Notem que se nós puséssemos o C aqui, depois não íamos ter um bom alinhamento que ficava este fora e tínhamos a penalização da lacuna. Mas se ignorarmos esta penalização, então podemos fazer o alinhamento aqui em vez de ir até o fim. Isto quer dizer que nós vamos ter um alinhamento, por exemplo, deste género, em que temos este T que vai ficar pendurado, vai ficar fora alinhado com uma lacuna, porque nós não estamos a penalizar os gaps no fim daquela sequência e este A também vai ficar aqui, não vai ficar no início porque estamos a ignorar os gaps no início desta sequência. Portanto, por manipulando as penalizações que pomos ou na primeira linha ou na primeira coluna e o sítio onde começamos, nós podemos decidir se queremos ignorar os gaps no início de uma, no fim da outra ou no fim de uma ou da outra. Por exemplo, fazendo um exemplo ao contrário, aqui nós estamos, não penalizamos a inserção de lacunas no início desta, porque permitimos que este T vá alinhar com qualquer um destes para começar o alinhamento sem penalizar isto, porque tivemos esta coluna a zero, e também não penalizamos lacunas no fim desta sequência porque permitimos que o T vá alinhar onde der mais jeito, ignorando depois que aqueles fiquem de fora alinhados com o gap. Portanto, neste caso, nós vamos pôr a zero aqui e vamos começar pelo que der mais jeito na última linha para ignorar as penalizações no fim desta sequência. Podemos também fazer, por exemplo, ignorar as penalizações no início e no fim desta sequência. Isto será o caso, estes dois casos estão assiméticos pelo início de uma e fim da outra, que pode ser útil se nós fizermos dois fragmentos de sequência e quisermos ver onde é que elas sobrepõem. Se quisermos, montar uma sequência maior a partir de fragmentos mais pequenos. Pode-se dar jeito também não querer penalizar nem o início nem o fim ou lacunas no início ou no fim de uma sequência se esta for uma sequência que é parte de uma maior. Nós temos que procurar, por exemplo, um hexão no meio do gene todo e aí não queremos penalizar os extremos daquela sequência e então podemos fazer a mesma coisa. Vamos supor que nós não queremos penalizar lacunas nos extremos desta, a AGCT, que está aqui, então vamos pôr a zero a primeira linha que é para ela poder começar em qualquer uma daquelas sem penalização e vamos começar no melhor da última linha e assim podemos começar alinhando o último destes com o que der mais jeito daqueles turnos e ignorar depois as lacunas que querem seguir. Portanto, esta combinação de começar a zero da primeira linha ou da primeira coluna e começar no melhor da última linha ou da última coluna podemos decidir quais são os extremos que vamos penalizar ou não. E estas são as possibilidades para alinhamento semi-global. Estamos a fazer o alinhamento global lá mesmo mas estamos a ignorar penalizações nos extremos das sequências. Isto é só o resumo. não vemos penalizações no início da sequência que está à esquerda então põe-nos a linha de cima a zero que é só poder deslizá-la em relação à outra quando quiser. Se for na sequência de cima no início põe-nos a primeira coluna a zero e podemos deslizar a sequência que está em cima enquanto quiser. As penalizações no fim é o equivalente mas é começar do fim da última linha ou da última coluna conforme a sequência em que queremos ignorar a penalização para as lacunas no fim. Notem que as lacunas não são penalizadas mas aparecem também lá na sequência portanto quando vamos fazer o alinhamento temos de marcar aqueles que saltámos que é para podermos ter o alinhamento que quer à mesma. Outra variante o outro algoritmo de alinhamento é este de alinhamento local. Este foi publicado um pouco mais tarde pelo Smith e Waterman e é semelhante ao alinhamento global com uma diferença fundamental em que nós consideramos o zero aqui. Portanto sempre que vamos considerar os três ramos possíveis se o resultado for negativo vamos lá o zero. Portanto o zero está sempre um dos ramos que nós vamos pôr neste caso. E o objetivo disto é que nós não queremos alinhar tudo nós queremos alinhar apenas aquele três que dá a melhor consideração. Portanto se a coisa começa a ficar negativa nós já não queremos saber não nos interessa isso. Portanto pode haver penalizações também há todas estas penalizações das lacunas e assim mas tem de compensar as penalizações que nós fomos têm de ser compensadas pelos alinhamentos que dão bónus de maneira a dar um resultado positivo. Se aquilo dá negativo nós não queremos saber desse alinhamento. Então o que isto vai fazer é dar-nos apenas um alinhamento local um alinhamento parcial em que nós não vamos considerar as sequências inteiras mas só aqueles trechos que alinham bem. E isto é útil especialmente quando nós tivermos sequências mais divergentes ou coisas que são comuns mas que a sequência toda está diferente mas tem algumas partes comuns. Então vamos ver como é que isto funciona. A ideia é a mesma vamos começar com a matriz só que aqui não temos penalizações não vamos pôr o menos 2 menos 4 e assim porque tudo o que for negativo naquelas células nós vamos a ver. Portanto, como estamos à procura de alinhamento local não nos interessa se queremos saltar coisas no início ou não não queremos alinhar tudo. Se aquelas lacunas no início finalizarem então nós vamos ignorar essa parte e vamos começar a ver se andar mais bem. Depois vamos fazer as mesmas decisões aqui só que sempre que os 3 ramos verem negativos ficamos lá com o 0 portanto o 0 faz parte aqui do máximo vamos fazer o máximo destas 4 possibilidades. Portanto, há de haver aqui muitos 0s que nós vamos encontrar. Depois o que vamos fazer não é começar do 5 porque nós não nos interessa alinhar tudo vamos começar da célula que tiver o valor mais alto que pode ser no meio da matriz não precisa de ser na última linha nem na última cluna é onde calhar porque só queremos alinhar só queremos ter aquele alinhamento que tem a máxima pontuação. Em alguns casos podemos ter empates por exemplo temos aqui um 3 e aqui um 3 estes vão ter a mesma pontuação nós podemos alinhar só estes assim aqui ou alinhar isto tudo porque há aqui umas finalizações que acabam por compensar a bonificação e acabam por ter alinhamentos com a mesma pontuação. Portanto, neste caso podemos ter começado por aqui como por aqui. E agora vamos fazer o alinhamento exatamente da mesma maneira fazendo o traçante para trás ou o percurso inverso que fizemos até aqui vendo quais foram os passos que tomamos até chegar a um 0 quando chegar a um 0 paramos porque isto quer dizer que para este lado já vamos ter penalizações. O resultado vai ser um alinhamento parcial nós não temos aqui a sequência toda representada porque nós começámos aqui a meio ao luz e também paramos a meio da matriz. Portanto, o alinhamento local não representa toda a sequência necessariamente representa só aquele trecho que foi alinhado e que dá esta melhor pontuação. Portanto, isto é o que nós obtemos com o alinhamento local e é especialmente útil quando nós queremos procurar coisas como proteínas com domínios semelhantes mas que possam ter outras partes que sejam bastante diferentes ou zonas conservadas de um gene que pode ter noutros lados mutado bastante e assim por diante. Portanto, neste caso este algoritmo de alinhamento vai focar só aquela parte que ficou mais partida que consegue alinhar bem e ignora tudo o resto. Uma diferença importante entre este e o alinhamento miglobal é que o miglobal continua a representar o alinhamento da sequência inteira. Portanto, põem lá as lacunas mas têm a sequência toda. Aqui, há de haver partes no fim e no início que não aparecem. Outra diferença também é que este só vos vai dar aquela parte que for mesmo que alinhar bem. O outro permite ignorar as penalizações nos extremos o miglobal mas só nos extremos. Se houver ali partes no meio da sequência que não alinham bem continuam a estar lá a penalizar. Este, se há trechos da sequência que simplesmente não alinham bem são ignorados e ficamos só com o melhor trecho do alinhamento. Agora, uma parte importante aqui é como é que nós finalizamos ou contabilizamos as substituições. Nós tivemos a fazer este exemplo com uma matriz de substituição muito simplificada em que temos um de bónus quando eles são iguais e um de penalização quando são diferentes. Mas, na verdade, as matrizes de substituição tendem a ser mais complexas. Esta, por exemplo, é uma mais realista. Tem aqui as bonificações que são diferentes não são iguais porque, tipicamente, se vocês têm resíduos que são mais comuns o facto de eles estarem emparelhados é estatisticamente menos significativo do que quando emparelham resíduos raros. Se vocês tiverem, por exemplo, a fazer alinhamento de proteínas é muito diferente alinhar a laninas que há muitas ou ao triptofano. Não alinhar o triptofano dá-vos uma grande penalização e se o alinharem dá-vos um bónus grande porque vocês têm duas frequências cada uma delas tem um triptofano provavelmente é o mesmo não foi calhar ali por acaso. Enquanto que muitas outras alininas, alininas e assim muitas delas até se trocam facilmente umas pelas outras e não é muito significativo que são a mesma ou que são diferentes. Portanto, em geral, vocês têm matrizes que têm diferenças nas finalizações e nas bonificações dos que são iguais. A maneira como nós calculamos isto a forma genérica de calcular isto é criar matrizes que representam a relação entre a probabilidade de termos uma mutação, uma troca de um resíduo por outro em relação à probabilidade base de encontrarmos estes resíduos. Resíduos muito frequentes vão ter um peso menor na matriz de substituição. Resíduos pouco frequentes terão um peso maior. Resíduos que raramente substituam um por outro, por exemplo, no caso das proteínas que ambos aminoácidos são quimicamente muito diferentes, é difícil fazer uma substituição destas sem estragar a proteína, aí vão ter uma finalização maior do que resíduos que sejam muito semelhantes e facilmente troquem sem haver grande problema. Portanto, o que normalmente se faz, a abordagem geral para criar estas matrizes de substituição é tentar estimar isto. A probabilidade de um resíduo de tipo I mutar num resíduo de tipo J dividida pelas probabilidades de base de encontrarmos resíduos do tipo I e do tipo J. Como nós estamos a fazer somas ao longo desta matriz e queremos ter uma noção das probabilidades, vamos fazer o logaritmo disto. Basicamente, somar os logaritmos equivale a multiplicar aqueles valores. Portanto, a probabilidade conjunta será o produto de todas aquelas probabilidades ou então o logaritmo da probabilidade conjunta será a soma dos logaritmos das probabilidades. Isto não são exatamente probabilidades, são proporções entre probabilidades, mas a ideia é a mesma. Temos aqui o... Vamos calculando os logaritmos disto, desta proporção entre a probabilidade de mutação e a probabilidade de base daqueles resíduos a ocorrerem e temos isto para a matriz toda. Isto é claro em teoria. Na prática, calcular estas probabilidades não é inicial. E então, há várias maneiras diferentes de fazer esta estimativa. Em geral, se envolvem olhar para uma base de dados de frequências que nós podemos alinhar, contar as mutações e as frequências dos resíduos e depois extrair daí, estimar daí estas probabilidades. A matriz que nós vamos obter vai depender um bocado dos dados que nós estamos usando. Portanto, depois nós temos várias matrizes de substituição que podemos usar para o alinhamento. Uma delas, já desde 1968, esta PAN, de Point Accepted Mutation ou Percented Accepted Mutation é referida das duas maneiras, vem de uma matriz original que foi calculada com um conjunto grande de sequências de proteínas em que se estimava que, em média, elas tinham uma mutação no DNA por cada 100 aminoácidos. Notem que isto é uma estimativa porque nós podemos ter mutações sinónimas no DNA que resultam no mesmo aminoácidos. Portanto, eles têm um modelo probabilístico destas mutações e estavam a alinhar estas sequências que eram muito partidas. Só uma mutação no DNA por cada 100 aminoácidos é menos que uma mutação nos aminoácidos por cada 100 aminoácidos. Portanto, elas tinham grande identidade, é fácil de alinhar todas e foi que conseguiam calcular aí estas porcentagens dentro daquelas proteínas. Depois, com base nisto e com base no modelo probabilístico de como é que seriam as mutações, podem extrapolar qual seria a matriz de substituição para divergências maiores. Portanto, se passasse mais tempo, começávamos a esperar mais tempo, as proteínas iriam divergir mais e aquelas probabilidades iriam mudar. Portanto, uma coisa importante aqui a ter em conta é que quando nós puxamos num conjunto de sequências e fazemos a estimativa das mutações e das frequências de fases aminoácidos para esse conjunto de sequências, vai ser diferente se elas forem muito semelhantes, quando a probabilidade de haver mutações é pequena ou se já tiverem divergido muito ao longo da evolução e aí a probabilidade das mutações é maior. Portanto, as matrizes que nós vamos obter são diferentes para tempos de evolução mais curtos e tempos de evolução maiores. Como fizeram isto? Na época do PAN foi usando o modelo probabilístico das mutações a partir desta primeira PAN 1 medida alinhando sequências muito semelhantes que, como são muito semelhantes em princípio conseguimos alinhar sem erros e então conseguimos fazer a estimativa daquelas probabilidades e depois foi este modelo probabilístico de como é que as mutações seriam acumulando foram gerando outras matrizes de PAN para distâncias evolutivas cada vez maiores. A PAN 250 é um exemplo típico que corresponde aproximadamente a proteínas com 20% de identidade. Portanto, se houver uma média de 250 mutações no DNA por cada 100 aminoácidos dá-nos no fim em geral cerca de 20% de identidade nas proteínas. Portanto, temos aqui matrizes substituição diferentes calculadas a partir de uma determinada empiricamente com proteínas muito semelhantes e depois extrapoladas para as outras seguindo aquele modelo probabilístico das mutações e tentando estimar como é que seria a matriz se nós tivéssemos famílias de proteínas que em média tivessem uma divergência maior até por exemplo esta é bastante usada de 250 mutações no DNA por cada 100 resíduos da menor. Esta blossom também é bastante usada vem deste Blocks of Mino Acid Substitution Matrix e foi calculada mais tarde de uma forma um pouco diferente. A ideia aqui é que nós temos uma base de dados de alinhamentos e agora vamos calcular uma matriz velocity de X em que X é a porcentagem de identidade entre sequências que faz com que esta família de sequências que têm esta identidade entre si conte como se fosse só uma sequência. Portanto, só tem peso de 1 no cálculo da matriz e agora nós podemos fazer este agrupamento por exemplo o blossom 62 que é bastante usado agrupa todas as sequências que têm 62% de identidade ou mais e conta este grupo como se fosse uma só sequência portanto, podem estar lá 100 mas conta só 1 no peso da matriz final e com isto calcularam vários próximos 45 80 90 e assim por diante todas estas foram calculadas empiricamente daqueles conjuntos de alinhamentos não foi como a PAN com extrapolação pelo modelo de probabilidades e elas têm também uma no fundo representam tempos de evolução diferentes se nós agruparmos apenas aquelas sequências que têm 90% de identidade essas contam como 1 nós vamos estar a dar muito mais peso a diferenças pequenas porque todas aquelas que têm 89% de identidade já contam individualmente contam separadas todos estes grupos e então vamos ter uma matriz que é muito mais sensível a pequenas mutações se nós fizermos uma bloco de 45 por exemplo vamos agrupando as sequências só com 45% de identidade ou mais então essas todas contam como 1 essa matriz vai ser menos sensível a pequenas mutações e vai penalizar menos essas pequenas mutações portanto acaba de ser uma matriz que está a considerar tempos de evolução mais longos em que é mais provável ocorrer aquelas mutações e os números mais altos no bloco consideram tempos de evolução mais curtos portanto há uma correspondência aproximada entre as duas mas que vai pela ordem do contrário esta aqui conforme o número vai crescendo vai aumentando a distância evolutiva que está a considerar estamos a fazer aquela extrapolação desde o PAM 1 e cada vez estamos a considerar as proteínas mais divergentes e quais seriam as probabilidades de mutação quando temos essa divergência entre as proteínas na bloco não é o contrário quanto mais quanto mais abrangente for aquele agrupamento que nós sabemos portanto mais baixo por o número a porcentagem de identidade que nós agrupamos menos sensível ela se torna a pequenas mutações portanto mais longe está a ir na evolução isso quer dizer que no caso do blossom quanto menor for o número mais longe ela está a ir mais profunda é a matriz quanto maior for o número mais sensível é a pequenas mutações mas basicamente isto enfim é mais um detalhe agora a parte importante aqui é perceberem como é que podemos calcular aquelas matrizes de substituição e o que é que isso depois tem de implicação para os alinhamentos que vamos fazer nós estamos a alinhar proteínas muito semelhantes convém usarmos matrizes que sejam mais sensíveis às mutações e que estejam a olhar para uma profundidade menor de evolução se queremos fazer isso com proteínas que já são muito divergentes não vamos ter um alinhamento nada de jeito porque estamos a ser muito sensíveis àquelas mutações que elas têm portanto nós temos de escolher a melhor matriz com base na profundidade da evolução que estamos a considerar nos alinhamentos que estamos a fazer entre estas duas a diferença principal é a forma como foram calculados temos um modelo explícito da evolução das probabilidades e este foi usado para extrapolar a partir de um alinhamento inicial de proteínas muito semelhantes portanto o alinhamento era bastante fácil de fazer bastante seguro e depois foi extrapolado com base nesse modelo a blossom são só matrizes empíricas tiradas de uma base de dados de grande frequência aliás é mais recente do que a FAM portanto nesta altura havia muito mais frequências para poder fazer isto uma mais moderna a GONE é semelhante à FAM na forma como é calculada portanto com um modelo explícito de probabilidades e depois de circulação mas que usa bastante mais dados e tem um refinamento teorífico porque notem que há aqui um bocadinho um problema do ovo e da galinha que é nós precisamos de alinhar as frequências para poder calcular aquelas mutações e usamos essas probabilidades de mutação para calcular a matriz de substituição mas nós precisamos de uma matriz de substituição para poder calcular o alinhamento e então o que fizeram aqui foi um usaram este processo iterativo em que a matriz calculada era usada para realinhar todas as proteínas e depois recalcular a matriz até convergente porque nós precisamos da matriz para fazer o alinhamento e precisamos do alinhamento para fazer a matriz esta aqui também uma mais moderna vtml enfim depois tem várias variantes várias matriz de extras neste caso usa um aquele cálculo das probabilidades não é assim tão simples usa um modelo de máximo número de semelhança e acaba de ser um desempenho um pouco melhor mas basicamente nós vamos ver um pouco a seguir depois de dar a parte de pesquisa em base de dados vou falar um pouco mais na seleção das matrizes de substituição mas agora para terem ideia de como é que é o algoritmo de alinhamento ou os algoritmos de alinhamento o papel que estas matrizes de substituição têm que vão determinar as bonificações e as finalizações quando estamos a emparelhar os resíduos e a forma como elas são calculadas também embarca este problema de que nós precisamos calcular estas probabilidades a partir dos alinhamentos mas só conseguimos calcular os alinhamentos se tivermos matrizes de substituição e isto cria este problema fundamental de como é que nós vamos calcular estas coisas muito importante também é que as matrizes de substituição as penalizações e bonificações que nos dão o objetivo daquilo é tentar fazer com que o alinhamento reflita a evolução daquelas sequências portanto nós vamos dar penalizações quando o alinhamento nos está a mostrar algo que seria muito improvável ocorrer durante aquela evolução e vamos dar bonificações quando é algo que é consistente com a ideia de que elas evoluírem a doença de estado comum dependendo do tempo de evolução que estamos a considerar também as matrizes de substituição que temos de usar serão diferentes para tempos de evolução curtos há uma data de substituições que vão ser muito mais estranhas do que se ocorrer em tempos de evolução maiores outro problema que temos é como pontuar as tais penalizações nós vimos simplesmente uma constante uma penalização constante cada uma daquelas linhasinhas daqueles gaps nós contávamos menos 2 isto tem a vantagem de tornar o algoritmo fácil de explicar que só precisamos de uma matriz mas não é muito realista porque se nós temos uma deleção ou uma interação se é só de um resíduo ou 2 ou 3 ou 5 isso já não faz muita diferença em probabilidades portanto se o gene perde uma parte porque há um deslize na replicação ou uma coisa de qualquer dentro de gene aí tanto pode ser uma parte pequenina como uma parte grande sem as probabilidades serem muito diferentes portanto é mais comum é mais realista usar um modelo destes assim em que temos uma destas funções com uma constante mais uma constante desde o número de elementos no gap pode ser o número de elementos ou o número de elementos menos um e aí em geral nós temos coisas como o primeiro gap numa sequência contígua de gaps vale menos 10 e depois cada um a seguir vale menos 10,5 porque estender o gap o gap ficar maior não finaliza tanto como criar um gap naquele títio porque se o gap é maior ou mais pequeno apenas indica que a inserção foi maior ou mais pequena mas simplesmente o facto de haver lá um indica que houve um evento de inserção ou de leção durante a evolução e isso seria menos provável o problema disto é que para calcular isto é preciso duas matrizes porque temos que estar a manter também a guardar memória de quantos gaps é que já lá fizemos e foi de algoritmo de forma muito difícil de explicar portanto para perceber um algoritmo vamos considerar os gaps constantes quando vocês estiverem mesmo a usar nunca vão usar gaps constantes vão usar estas funções mais sofisticadas resumindo vimos o problema de alinhar as sequências nós temos uma combinação uma explosão combinatória de diferentes possibilidades portanto usamos aquele algoritmo de programação dinâmica vimos os dois algoritmos principais de alinhamento de sequências global e local temos também aquela variante do semi-global mas a ideia é basicamente a mesma só ignoramos as lacunhas dos sistemas e vimos o problema das matrizes de substituição e também de como contabilizar as lacunhas vocês têm aqui no Structural By Informatics no capítulo 6 até a questão 6.2 falam um pouco nisto e aqui é o Interdato do Compensation Biology também no capítulo 2 até a questão se quiserem ver mais sobre programação dinâmica tem aquele capítulo 4 do Structural By Informatics tem também os artigos originais dos algoritmos de alinhamento que vêm interessados e até ao final do capítulo 2 daquela Introduction do Compensation Biology fala melhor um pouco daquelas lacunas da renovação das lacunas e aí e aí e aí Obrigado.